Olá, galera amiga do YouTube, de todo o canal, sou o Salles Matheus e hoje estou aqui em Tarauacar com o meu amigo Nelson Galdenso da Córdoba. Uma das personalidades de Tarauacar, uma pessoa que conheceu muita gente antiga aqui dessa nossa cidade e que ajudou a desenvolver, trabalhou na prefeitura, ele foi desenhista hoje, né? Então, seu Nelson, seu Nelson Galdenso, o senhor tem quantos anos hoje? 83 completo, nasceu dia 16 de junho de 37. Aí, seu Nelson, o senhor nasceu aqui em Tarauacar, cresceu aqui na nossa cidade. Cresceu aqui com a minha família, tudo. Senhor Nelson, eu gostaria de perguntar para o senhor, por quantos prefeitos o senhor passou aqui, que o senhor lembra aqui de Tarauacar? Rapaz, foi vários, principalmente comecei com o Antônio Américo Figueiredo. Primeiro, o Tarnaldo Gomes de Farias, aí Antônio Américo Figueiredo. Depois, Tupanir Galdense da Córdoba. Que era seu irmão. Meu irmão. Aí, vem Raimundo Ramos, de Araújo, também. Aí, vem Dr. Eniwairo Ferreira. Cé. Foi perfeito. O Eniwairo, o Antônio Américo, o Antônio Américo Figueiredo. Aí, vem o Odilon Viturino. Vem o Dr. Jazones. Teve também... Teve o... O seu... O Cleudo Rocha. Adelmar também teve um período, né? Adelmar também. O Cleudo Rocha. O Esperdião Júnior. O Esperdião Júnior. O Vando. Cleio Fernandes, pelo período. Cleio Fernandes, também. E vários iguais. Depois, a Dra. Marilete. O Dr. Rodrigo. Rodrigo. E agora... Quer dizer que... Maria Lucinéia, né? Maria Lucinéia. É. Certo. O seu negócio é... Durante esse período, o senhor passou por várias fases. Estarava cá, tinha um pouquinho a gente, né? Foi se desenvolvendo. O senhor achava melhor naquela época ou agora? Rapaz, eu achava naquela. Não sei se é porque eu trabalhava. Eu trabalhei comigo. Só pista de força. Eu fiz cinco, né? Aqui, em Taravocá e Jordão. Aquela principal que tem ali, na Avenida. Ali eu terminei tudo, né? Aí... Foi um tempo que eu achava pequena. E viemos aqui pra essa grande. Marquei a gente dele. Deixei aí pra... Era o Náutico começava. Aí arrumou com o Capitão. O Capitão Matuízo, duas máquinas. Aí fui para o Jordão. Do Jordão, eu vim pra Taravocá. O senhor conheceu todo esse pessoal? O Capitão Matuí, essa... O senhor, a sua profissão é desenhista, né? Eu sou desenhista e topógrafo. Topógrafo e desenhista. O senhor mostra pra mim o diploma. Topógrafo e desenhista. O senhor também conheceu várias personalidades, pessoas antigas, né? Por exemplo, um dia desse o senhor me falou de José Leôncio. O senhor sabe o que é o professor? O doutor José Leôncio Rodrigues. Fui um grande médico nessa... O senhor sabe porque aqui é a nossa unidade de saúde, né? Tem esse nome, José Leôncio. Tem uma casinha ali, José Leôncio Rodrigues. E eu tenho um resto de sombrão que eu não sei. Acho que é José Leôncio Rodrigues da Silva. É, faz sim. Seria isso, né? Então ele foi médico em Taravacá, chegou de fora. Eu tinha um filho também que era médico em Feijol, o doutor Dedé. Fala, o doutor Dedé Leôncio também. A filha dele era médico também. Pois é, esse aqui agora leva os nomes de várias, né? Lugares da nossa cidade, por exemplo, ruas. Tem aqui... O senhor conheceu Avelino Leal? Avelino Leal, conhecia, era o pai do Alpervi Leal. Pessoas são conhecidas todas, né? O maior seringalista, só navio, ele tinha dois navios. E tem também um... Muitos, vários batelão. Aquela hoje casa tem a firma ali de frente do Vicente Sérgio, aquele prédio alto. Aquela ali era a sede do Alpervi Leal que ele fez. Veio um cara de Cruzeiro do Sul. Que era sócio com o Tevino. Mas era o seu efeito bom, né? Foram ajudar a desenvolver... Ajudar a desenvolver tudo. Tarauacá. Tarauacá. O senhor... O senhor lembra também que tem um OBS aqui, um posto de saúde por nome de João Vanderlei Darcy. O senhor conheceu essa pessoa também? Sim, trabalhou muito comigo na rua também. Também pedreiro. O filho do mestre Benício, pai dele é mestre. Poxa... A Núbia, também é professora, após está aposentada. Maria Augusta, Zé, filho dele mora em Belém. Um dia eu conheci muito. O Paulo, que era do Correio. Paulo Benício. Tudo da mesma família, né? Tudo da mesma família. Tem uma outra pessoa também, que o pessoal fala muito, eu levo o nome de uma rua aqui na Coab, é José Egino. José Egino de Souza. Conheceu essa pessoa também? Conheceu José Egino de Souza, a família dele todinha. José Egino de Souza era funcionário da saúde e fazendeiro, aquela fazenda que ia para lá do rodatório, aquilo ali tudo era dele. José Egino, os filhos dele eram grandes homens, eram quatro, José Egino de Souza era formado, foi delegado aqui. Luiz Egino também se formou no Rio de Janeiro, era representante de Manaus, do Acre. Luiz Egino de Souza, era tudo. E Sansão, um advogado, filho dele, o Edgar também, advogado. Luiz Egino de Souza, muita gente aqui nessa. Luiz Egino de Souza, filha dele, Dalva Ribeiro de Souza, era diretora do primário naquela época do João Ribeiro. Luiz Egino de Souza, também, aliás, foi minha professora também. Luiz Egino de Souza. Luiz Egino de Souza, o Alfredo Cruz também? Luiz Egino de Souza, o Alfredo Cruz era um caboclo bom. Luiz Egino de Souza. Luiz Egino de Souza, também foi vereador, né? Luiz Egino de Souza, em 90 em todos os anos. A gente é trabalhador, Alfredo Torres. Eu sou uma opção de filho dele. Você só conhecia mais quem? Esse antigo aqui que eu não lembro? Rapaz, conheci vários. Conheci aqui principalmente. Naquele tempo era o Correio. Se chamava Pedro Barbosa. Também era? Naquela igreja, o doutor também ali era a terra da casa dele. Nesse tempo era o chefe do Correio, Pedro Barbosa. Tinha o doutor Mário Estrano, que foi o primeiro promotor que hoje... Nome do fórum, né? Era aqui? Doutor Mário Estrano. A esposa dele, Dona Odete, também era formada em professora de nível superior. Foi quem começou aqui a abrir o segundo grau. O senhor já ouviu falar da história de Amicontar? Amicontar, eu ouvi falar. Mas é, foi antes do senhor, né? 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 Chegou a falar, senhor, você aí, né? Mas eu não conheci. Foi bem antes. Ah, foi antes. Mais de dez anos. Quando era Vila Seabra ainda, né? Foi na época que meu pai vindo. Mas o senhor conhece a minha história de Vila Seabra, né? Inclusive o nosso bairro aqui, nós moramos na Vila Seabra, né? Bacana pra nós, né? Bom, é isso aí. Senhor Nelson, é... Como é que eram feitas as eleições antigamente aqui? Os prefeitos eram nomeados? Como é que era eleição? Era nomeado. Era de primeiro era... Parte 64, do golpe militar, né? É, mas de primeiro eles tinham outros... Outros métodos. Outros métodos. Outros métodos de... De eleger, né? É. Mas depois aí foi nessa parte... Porque antigamente o vereador não era renumerado, não sempre... Não. Era só... Tuponi, meu irmão foi vereador, não ganhava nada. Aí depois prefeito. Depois aí foi prefeito. Tuponi era professor, foi vereador e prefeito. Aí depois o Cleo era filho dele ou irmão? Ele era filho dele. Ele foi prefeito também, né? Cleo do Rocha. Cleo do Rocha. Cleo do Rocha da Costa também era filho dele. O nome dessa rua principal do bairro, né? Agora aqui é o irmão do Cleo. Francisco Cleo do Rocha da Costa. Ele foi que ele já ia para tratar o garoto. O agente fugiu. Matou 32 passageiros. O seu irmão morreu de morte. Eu fui pegar os cortes. Companhia Galdenso da Costa e Cleo do Rocha da Costa. E Sena Madureira morreu. Trinta e dois passageiros. Quatro tripulantes, um piloto, um comandante, aí um aeromoço e um mecânico. O senhor lembra qual foi esse ano, hein? Não lembro. Foi no dia 28 de setembro de 1900 e... 28 de setembro... 28 de setembro de 1900. Mas é aproximadamente quantos anos? Rapaz faz uma porção de anos, né? Faz muitos, né? Foi no dia 28 de setembro, agora não estou lembrado... Sabe que foi um 28 de setembro, né? 28 de setembro. Poxa, seu Nelson. Muito bom lembrar, né? Desse passado aí que... Eu lembro que o senhor me contava também que as festas ali eram no teatro, né? Era no teatro municipal. Carnaval, quando vocês tocavam, né? Carnaval, tudo era social. Lá era tudo em palitozado. Se tinha, como se diz hoje, a festa... Era tudo em palitozado, palitozado. Se era branco, era branco. E as mulheres também, tudo era do negros trajes. Se era de azul marinho, tudo era azul marinho. Tudo era em ordem. Primeiro tinha ordem. E essa questão de violência, essa coisa existia? Toda a vida é como você sabe, né? Mas pouco. Bem pouco, né? Mas naquele tempo a cidade era pequenininha, né? Era minha esposa, né? Pequena, né? Essa nossa rua que é onde nós moramos do aeroporto pra cá era o campo do finado urbano. Urbano, esse homem... Isso daqui era do Dr. Leôncio e o Zé Rodrigues, essa área toda que a gente temava aqui na... 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 na estrada. Aí esse campo dali era do Dr. Leôncio... O pai do Zé Pinheiro, do finado urbano. Era um grande comerciante também aqui. Aí vocês moravam ali perto do rio, né? Nós morávamos na rua Quintino Bocaiu. Onde a gente tinha. O senhor me falou algumas vezes que aí tinha... tipo uma colonia, levantava de pulgar, né? De tirar o leite. De tirar o leite, tudo. Madrugadinha. Madrugada. É, mais de cinco horas, mais de quatro horas nós levantávamos. O pai dizia embora todo mundo. Todo mundo. Meu pai era o Cearense, da Palma. Minha mãe também, da Palma, do Iguatu. Todos os dois eram Cearense. Nós é que estamos lá criando. Como era o nome do seu pai? José Galdêncio da Costa. O seu pai assinou aqui na terra. Tem na rata aqui. Ele assinou como se estimulou ali de fundação da Vila Siabra. Vila Siabra. Poxa, muito bom ouvir essas... Pois é. Essas histórias. E tem uma.